Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para começar a fazer suas músicas no BandLab. Para quem não sabe, o BandLab é um aplicativo de produção musical que te permite criar músicas de graça e em qualquer lugar. Você pode baixar ele aí no seu celular, seja Android ou iPhone e também no seu computador. E ele conta com várias ferramentas que te permite gravar, mixar, compor, fazer colaborações, enfim. Deixa eu mostrar tudo isso daqui no aplicativo. Assim que você entrar pela primeira vez e criar sua conta, você vai clicar nesse mais e depois em abrir estúdio. Dessa forma você vai abrir o estúdio de gravação multipista do BandLab. Aqui nessa playlist você pode adicionar até 16 faixas diferentes. E para criar uma nova faixa você vem nesse mais que tem no canto superior esquerdo e escolhe qualquer uma dessas opções. Primeiro a gente tem a faixa de voz e áudio na qual a gente pode gravar a nossa voz ou um instrumento usando o microfone do seu dispositivo. Nessas faixas de guitarra e baixo você pode gravar os seus instrumentos usando uma interface de áudio conectada ao BandLab. O BandLab também tem essa conectividade. O looper te permite criar instrumentais utilizando alguns loops pré-fabricados do próprio aplicativo. Em instrumentos virtuais você pode adicionar e controlar mais de 330 instrumentos MIDI virtuais. Como piano, guitarra, sintetizador, bateria, enfim. Tem de tudo. Inclusive se você tiver um controlador MIDI você pode conectar nele aqui também. Com o Sampler você pode gravar ou importar qualquer áudio que ele vai transformar em um tipo de instrumento. E agora o aplicativo conta com essa nova ferramenta que é a máquina de ritmos. Que te permite sequenciar baterias de forma muito simples. E aqui mais embaixo você pode importar um arquivo de áudio ou vídeo do seu celular para dentro do BandLab. Ou também pode escolher um som da própria biblioteca do BandLab. Onde você vai encontrar mais de 100 mil samples isentas de royalties, tá ligado? Ok, voltando aqui no estúdio, aqui em cima clicando nessa aba você pode estar abrindo o campo de anotações. Isso facilita muito para você não precisar ficar saindo do aplicativo o tempo todo para olhar uma letra. Já nessa terceira aba você ajusta as configurações do seu projeto. Como o tempo aqui medido em BPM, o compasso, a tonalidade do projeto. Mas aqui embaixo você pode controlar os seus dispositivos MIDI, o seu microfone e as configurações de latência também. Para gravar é muito simples, você só vai clicar nesse botãozinho vermelho de REC. E logo aqui embaixo, além dos controles de play e pause, refazer ou desfazer e de gravação, você pode encontrar aqui o auto-pitch também, que é uma espécie de auto-tune que vai corrigir a desafinação da sua voz. Aqui você ajusta a intensidade da correção, aqui em cima você pode ajustar a tonalidade da correção, e mais aqui embaixo você ajusta os presets. Vindo aqui em FX, você pode estar fazendo a mixagem do seu áudio, clicando no mais e adicionando alguns efeitos aqui que tem no próprio aplicativo. Aqui você pode adicionar equalizadores, compressores e assim vai. Mas se você não entende muito de mixagem, pode ficar tranquilo, porque aqui no BandLab você pode encontrar os presets, que são configurações prontas que vão mixar sua voz automaticamente. É só você clicar e ver a edição. Mais uma vez aqui no estúdio, para você editar suas faixas é muito simples, basta você clicar no áudio que você quer editar, você vai ver que vai aparecer várias opções. Aqui você pode dividir, você pode duplicar o áudio, você pode copiar ele para colar em outro lugar, aqui também você pode apagar. E se você clicar no áudio e ir aqui nos três pontinhos, você vai ver que tem bem mais opções, onde você pode ajustar o ganho, transposição, distensão de tempo, deslocamento do seu áudio, desvanecimento, tem essa opção aqui de redução de ruído, que é ótima para tirar o ruído dos seus áudios, das suas gravações, e a opção de reverter, onde você coloca o seu áudio ao contrário. Enfim, são muitas ferramentas necessárias. E arrastando sua tela aqui para o lado, você consegue abrir o mixer de volumes, onde você consegue fazer os ajustes individuais do volume e também do panorama aqui do lado. Aqui embaixo você pode ajustar o ganho da master também, do seu áudio final. Ok, mas vamos supor que você já tenha finalizado a sua música, como que você faz para salvar. Basta você clicar nessa nuvenzinha que tem no canto superior direito, você vai ter essas duas opções, salvar ou publicar. O BandLab também é uma rede social, então se você escolher publicar, o seu projeto vai ser publicado na rede social para várias pessoas verem. Mas eu só quero salvar no meu dispositivo, então vou clicar aqui em salvar. Aqui você pode colocar o nome do seu projeto, uma descrição, um gênero. Caso você deseje masterizar o seu áudio também, o BandLab tem uma ótima ferramenta de masterização automática, é só você selecionar ela aqui. E no final de tudo você clica em salvar. Com o seu projeto salvo, você vem aqui nos três pontinhos e baixa ela para o seu dispositivo. Enfim, esse foi um resumo breve de como funciona o BandLab. Com essas informações já é possível você criar suas primeiras músicas e instrumentais. E se você curtiu, não esquece de deixar o seu like bem embaixo e se inscrever no canal. Aqui você encontra diversos conteúdos de BandLab, é só olhar aí. E caso você queira aprender mais sobre o aplicativo com mais detalhes, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele é um tutorial mais longo e mais detalhado para aqueles que têm mais tempo. Então dá uma olhada aí e eu te espero lá. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!